Como era a terra de São Paulo? Estou... Há retratos... Os meus primeiros retratos... Precisamente, é de alguns, mas não... Isto tudo era rocha. Tudo era rocha. E por aí, por aí, um rio para a água, para entrar... para ir à água, e tudo era pedra. Isto só manhou já faz uns anos. Bastantes anos. Quanto tempo foi aí? Eu os anos não... Mas faz bastante, bastante que o amanhã. Ali era tudo, tudo, tudo de rocha. Entei à igreja, também havia rochas grandes, mont grandes, e pedras mont grandes, e logo já só manhou com a surreta, havíamos a cruz, precisamente a cruz o posaron encima da igreja, e então, pô... E a igreja era muito bonita também. O que passa é que, em vez de restaurar bem, aventaram-no e fazer-no... de outra maneira. De outra maneira, a fazer. Mas... Que era uma igreja muito bonita, muito bonita, como portuguesa que era, porque isto era português. Isto era português. O que passa é que se cambiou, mas isto... Como se chama... Não me lembrava como se chama o... o português. Não me lembro. O cambiaram. E então, logo já ficou isto, fazendo, sendo espanholi. Quando dá guerra, fazendo isto espanholi, e a outra parte portuguesa. Agora a vida, pois, há melhorado muito. Porque vai a gente a buscar... a agarrar fruta. No verão. E antes não havia nada disso. Antes só havia... Ir aos homens, a cefarem trigo. Logo no inverno, a cortar lenha. As rosinheiras. A cortar lenha nas rosinheiras. E fazer picão. Carvão. Faziam fornos. Faziam fornos. Faziam carvão. Era do que se vivia. Era do que se vivia. E agora não. Agora bebe a gente. E vejo que esta gente toda bebe. Porque vai a fruta, e está todo verão. Verão de fruta. Então isso, melocotões, ceruelas. Em português dizemos brunhos. Brunhos. Sim. Os que falam espanhol dizem ciruelas. Mas nós não dizemos brunhos. Vai agarrar brunhos. as manzãs. Nós dizemos peros. Vai agarrar também peros. Peras. Merocotões. Não sei como se diz em português. contrabando. Contrabando. Fazem o chegar. O chegar. Fazem. Diz quem está aí. Mas não se sabe certo. Não podemos ver se é verdade ou se é sentido. Não sabemos. Mas fazem o chegar. Não. 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 Isso já passou a história. Isso já... Era... Quando se acabou a guerra. Então sim, havia muita... Claro. Eu tive uns pendientes. A minha mãe me comprou um português. Um português. Um português. E era contrabanda. O roiro vinha ao vendendo. Mas era contrabanda. Porque aqui... Mirei se os que vão aí também falam português. Diz o bem. Seело da outs. Agora vamos lá. Nós vamos lá. Agora vamos lá.